Oswaldo, que pesem esses fatos, logística, situação climática, durante os 90 minutos de jogo, o que pareceu é que o Atlético não sabia se atacaria pelos lados, se tentaria contra-golpiar o Atlético Acriano, se buscaria um jogo... Deixa eu completar, por favor? Porque você sempre faz essas perguntinhas mal intencionadas. Não, eu quero perguntar do jogo. Verdade, não. Eu quero perguntar. Eu quero perguntar. Você está dando a sua opinião. Eu estou te perguntando. A opinião sou eu, não é você. Então, eu pergunto. Não, eu quero fazer uma pergunta. Não, não, não. Então, eu vou te refazer a pergunta. Eu vou te refazer a pergunta. Eu vou te refazer a pergunta. Você está querendo colocar palavras na minha mão. Não, eu deixo refazer a pergunta, então. Então, faça a pergunta. Por onde o Atlético buscou atacar hoje? Mais pelos lados, mais pelo centro? E como ele procurou se defender? Porque em vários momentos... Não tem porquê. A sua pergunta é essa? Não, eu estou te perguntando como. Qual foi a estratégia para o jogo? Nós atacamos de todas as formas que nós conseguimos. Planejamos, treinamos, fazer as jogadas pelo lado do campo. Planejamos as jogadas de bola parada. Planejamos os contra-ataques em velocidade que aconteceram. Nós criamos várias oportunidades no primeiro tempo. Criamos várias oportunidades no segundo tempo. O árbitro podia ter dado dois pênaltis e nós saímos daqui com 3x1 ou 3x2. Então, eu acho que essa é a síntese. Agora, quem não tem boa vontade, quem quer usar o lado pejorativo, faz o tipo de pergunta que você fez. Só que você repete isso. Todas as vezes você repete a mesma coisa. Eu, calmamente, tenho administrado. Mas hoje a sua insistência... Você acha que tem alguma coisa positiva de hoje? Hã? Tem alguma coisa positiva? Não classificados, rapaz. Vocês não estavam falando do Botafogo ontem? O Atlético está... Eu não curvo o Botafogo. Isso é positivo. Eu não curvo o Botafogo. O Atlético está classificado. Isso é positivo. Ou não está... Se o Atlético repetir as atuações, ele chega longe na Copa do Brasil? Quem disse que ele vai repetir? Você pode... É isso que eu estou querendo te perguntar e você não está deixando. Não, eu estou deixando. Você é que não quer perguntar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Ué, é o meu papel, não é? Comigo não. Você faz análise na sua interpretação... Eu quero te fazer uma pergunta e você não está deixando. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu é que te agradeço. Você disse que estava calmo. Eu é que te agradeço. É sobre o Eric. Você deu a chance para ele hoje. E ele disse para a gente que ficou sabendo hoje à tarde. A mudança foi realmente... Caralho, é você, ô babaca. Caralho, é você. Que porra é essa? Você está pensando que está falando com quem? Você está pensando que está falando com quem? Eu não falo muito. O que você está falando com esse? Só você ouviu isso e me morrer. Só você ouviu isso. Eu babaca. Eu babaca. Você está pensando que você é o quê? Você está pensando que você é o quê? Você não vai me dizer o que você quer? Eu não vou dizer nada. Você é imbecil. Ele é um babaca. Realmente não vale a pena. Eu falo agora. Eu falo agora. Eu falo agora na sua casa, para a sua família. Para mim, não. Vamos lá agora. Eu falo agora. Eu falo agora. Eu falo agora.